Lá no cabo 1, o notebook gamer Lenovo Game 3i com Core i5, uma GTX 1650, 8GB, um SSD NVMe de 512, 15.6 polegadas e Windows 11 preto, com teclado retroiluminado na cor branca, é a versão gamer de entrada da Lenovo, por R$ 4.000,00. Pessoal, ele não parece ser tão robusto contra alguns outros notebooks gamer que tem uma saída de refrigeração melhor, porém, ali, para o que você precisa, para rodar alguns games com qualidade, ele ajuda. Mas e aí, você levaria esse notebook da Lenovo ou prefere um Acer Nitro ou um Dell G15? Deixem nos comentários.